Bem-vindos à 5ª edição do Jornal de Campanha da CDU. Hoje destacamos o comício em Coimbra, com Mário Nogueira, Manuel Pires da Rocha e Jerónimo de Sousa. Durante a tarde, Ana Rita Carvalhais e Jerónimo de Sousa contactaram com trabalhadores da indústria cerâmica e participaram numa arruada na Marinha Grande. Temos hoje connosco Elisa Apolónia, da Comissão Executiva do Partido Ecologista Os Verdes. A escadaria monumental em Coimbra foi palco do grande comício de hoje da CDU. Manuel Pires da Rocha confrontou Ana Jorge, atual Ministra da Saúde e candidata do PS por Coimbra, com a situação do novo hospital pediátrico. Mário Nogueira, em depoimento ao Jornal de Campanha, falou da luta dos professores e Jerónimo de Sousa, na sua intervenção, abordou o estado atual da educação no nosso país. A Brigada Vitor Jara abriu o monumental comício na escadaria em Coimbra. Manuel Pires da Rocha, primeiro candidato da CDU por Coimbra, denunciou a gravíssima situação do novo hospital pediátrico, responsabilizando a primeira candidata do PS por este círculo e atual Ministra da Saúde. Qual é a sua resposta a tão graves aquisições? O que é que nos vai dizer perante aquele hospital que é hoje uma obra aberrante, em que em vez de instalações condignas, andam a pintar na fachada que se vê da circular externa cores alegres como se tratasse de um jogo de legos? Diga-nos agora aqui, Senhora Ministra, durante esta campanha eleitoral, qual é a sua proposta relativamente ao hospital pediátrico? Qual é a sua leitura daquilo que são acusações graves? Qual é a sua leitura daquilo que pode significar mais condições de trabalho para os trabalhadores do hospital pediátrico? Mas mais do que isso, graves condições de vida para as crianças, que ali são certamente bem tratadas, porque os profissionais de saúde do hospital pediátrico são não dos melhores, mas dos insubstituíveis que nós temos no nosso país. Hoje, nos jornais e em relatórios, que 17 mil empresas foram à falência. Se o Sócrates diz que estamos a sair da crise, cada um que se interroga, cada um de vocês que se interroga, então mas a minha vida está melhor? Então mas o país está melhor? Então quem é que está a sair da crise? Sócrates, mais uma vez, não diz uma coisa importante. De facto, o setor financeiro, o grande capital, os grupos económicos, o tal grupo de empresas do PSI-20, esses camaradas e amigos estão a encher os bolsos com fortunas abissais. Esses já equilibraram, esses já saíram da crise. Agora os trabalhadores, o povo, as populações, aqueles que vivem dos seus pequenos rendimentos, esses continuam a patinar, camaradas. Vemos aqui em Coimbra exemplos concretos daquilo que estamos a afirmar. O que vemos são novos encerramentos de empresas ou pedidos de insolvência, como é o caso da Marco Polo, da Real Cerâmica, da Pós-Cerâmica. Novos e preocupantes aumentos de desemprego, anúncios de quebra de produção industrial, mais dramática situação na agricultura. Em declarações ao jornal de campanha, Mário Nogueira fez o ponto de situação sobre a luta dos professores e os ataques que têm sofrido ao longo de quatro anos de autismo e arrogância do governo PS. Ao longo destes quatro anos, os professores foram daqueles que mais lutaram contra as políticas deste governo, que de facto atacou não apenas este grupo profissional, mas sobretudo atacou a escola pública, atacou a capacidade que ela tem para continuar a dar a resposta adequada e de qualidade aos portugueses, a todos os portugueses, e nesse aspecto os professores são de facto um dos pilares dessa escola pública. Os professores lutaram, lutaram pelos seus direitos, é verdade, lutaram por aquilo que consideram justo para o exercício da sua profissão, mas sobretudo os professores estiveram muito empenhados na luta por uma escola de qualidade, uma escola democrática, uma escola pública. Nessa sua luta, sem dúvida que os professores contaram sempre com o apoio dos partidos que constituem a CDU, que tiveram iniciativas parlamentares que foram no sentido de reforçar também aquela que foi uma grande luta, que se destacou neste país e que faz com que hoje, no discurso político, esteja sempre presente a educação e também a questão e os problemas dos professores. Votar CDU é dar mais força àqueles que na Assembleia da República tenham lutado e continuarão a lutar por uma profissão professora mais digna, mais valorizada e por uma escola pública de melhor qualidade. Votem na CDU. A caravana da CDU esteve hoje no distrito de Leiria, onde contactou com trabalhadores da indústria cerâmica, encheu as ruas do centro da Marinha Grande e realizou um jantar em Alcobaça. Ana Rita Carvalhais, primeira candidata pelo Circo de Leiria, falou ao Jornal de Campanha sobre a dinâmica da CDU em Leiria. Foi num ambiente de satisfação e reconhecimento que Ana Rita Carvalhais e Jerónimo de Sousa foram recebidos pelos trabalhadores da CEPAL em Alcobaça. A Marinha Grande, a autarquia da CDU, recebeu durante a tarde uma arruada onde populares e comerciantes demonstraram o seu apoio à CDU e reconheceram o bom trabalho desenvolvido no município. Da intensa atividade da CDU em Leiria, assim como das propostas para o distrito, falou-nos Ana Rita Carvalhais, primeira candidata por este círculo. Estamos muito satisfeitos e confiantes com a campanha que estamos a desenvolver por todo o distrito. Uma campanha que tem recebido o apoio e a simpatia de muitos eleitores, trabalhadores e população em geral, e que abre grandes expectativas em relação a um novo crescimento da CDU e à nossa luta pela eleição de um deputado pelo distrito de Leiria. Uma campanha assente num compromisso com o povo do distrito e que coloca à cabeça o combate pela inversão da situação de injustiça no investimento nacional, em que o distrito tem sido colocado por este governo do Partido Socialista, bem como um melhoramento dos serviços públicos e a defesa e valorização da economia regional e a criação do emprego. No final da tarde, realizou-se um jantar em Alcobaça que reuniu ativistas, apoiantes e candidatos da CDU de Leiria. Temos connosco a Luísa Apolónia, candidata da CDU por Setúbal. E Luísa, na perspetiva do PEV, quais são as principais razões para o voto na CDU? Olha, eu julgo que ao longo dos anos a CDU tem provado que faz política para as pessoas, para servir as populações. E eu acho que isto é extraordinariamente importante. É por isso que a CDU fala das questões salariais, é por isso que a CDU propõe muitas questões relativamente à valorização do trabalho, é por isso que a CDU fala tanto da necessidade de manter e engrossar o nosso aparelho produtivo, é por isso que a CDU fala tanto da necessidade da produção e do consumo local, e é por isso que nós falamos tanto também da necessidade de encarar, por exemplo, o ambiente como uma forma de servir as populações e a sua segurança e o desenvolvimento do país e não como uma área de negócio. Esta forma da CDU estar na política não submetida aos interesses instalados e esta coerência, que eu acho que é muito importante, entre aquilo que a CDU diz e aquilo que a CDU faz e propõe, é razão bastante para que as pessoas pensem bem que um voto extraordinariamente útil no próximo dia 27 é o voto na CDU, para que a CDU tenha mais deputados, para que a CDU possa influenciar as políticas numa próxima legislatura, porque isso beneficia seriamente o nosso país. O dia de hoje é marcado pela greve dos trabalhadores da administração local. Que comentário te merece? Esta greve tem estado a ter uma excelente adesão e é importante que se perceba que os trabalhadores da administração local têm muitíssima razão nas reivindicações que gritam neste momento ao país, porque aquilo que o Governo lhes fez em termos de precarização do trabalho, em termos de estagnação das suas carreiras, é muitíssimo grave. Porque este Governo, aliás, outros anteriores também, PS e PSD, nunca perceberam que o desenvolvimento do país não se faz contra os trabalhadores e com a desvalorização dos seus direitos. Muito pelo contrário, a CDU estará sempre com os trabalhadores. Obrigada, Elvira. Obrigada. Chegámos ao fim desta edição do Jornal de Campanha. Todos os dias é em www.cdu.pt. Voltaremos amanhã com mais notícias da campanha da CDU.